Sejam bem-vindos ao UBETSHOWBRAZIL! Eu sou o UBETSHOWBRAZIL! Estamos aqui em busca do UBETSHOWBRAZIL! UBETSHOWBRAZIL! E para nos ajudar estamos com grandes nomes da música. Primeiro ele, Arnaldo Saco, nós, mano! Lindaço, eu não vou aliviar não, hein, Lindaço? Vamos lá! E ela, a queridíssima e competente, RUBERTA LEIZE! Oi, gente! Oi, Brasil! Vocês são lindos! Vamos agora, então, a nossa primeira participante de hoje, Carlinha Vocalize, que vai fazer uma apresentação de rock! Ô, Lindaço, que ritmo é esse, Lindaço? Você quis dar um brilho, né? RUN com rock! Rock'n'Roll! Cadê a palavra? Ô, Carlinha, diga pra mim da onde você é, querida! É só de todos os lugares e de lugar nenhum! Eu tô torcendo por você, arrebento! Chega, chega, chega! Pra mim é não! Eu não sou obrigado a ouvir isso, não! Calma, Carlinha! Infelizmente, o Arnaldo eliminou você, viu? Eu gostaria de se ficar! Vamos ao nosso próximo participante, que é ele! Pedrinho! Ô, Pedrinho, não tem nenhum complemento no seu nome, Lindaço? Arnaldo, pare de atrapalhar o rapaz! Fique tranquilo, faça a sua apresentação! Pô, meu, você me convenceu, hein, meu? Não, não, não! Venha pro meu time! Eu quero você! Você é muito bom! Parabéns, Pedrinho! Olha só a apresentação incrível do Pedrinho, hein? E você, quer se divertir muito com a gente? Acesse o nosso site! Porque com a Rube é diversão sem limites! Rube Show Brasil!